Eles não querem ouvir, só tão pensando em lucrar Nem o dó do meu país Vem ganhar pra mim, já não querem nos ajudar É que hoje o favela do é um vencedor Mostrando meu talento, escrevendo a poesia Ajoelho sempre e agradeço ao meu senhor Filho da dona Marta, obrigado minha rainha Os criatã não correm fazendo acontecer É o certo pelo certo e vai prevalecer Não adianta vir mandado, aqui é fogo cruzado Notícia do dia, mas inocente é algo Eu fico revoltado, mundo descontrolado Pena ódio hoje em dia, já nasci treinado Revolta na mente, ódio no coração Esse é o mundo da corrupção Vida de mentira, vida de ilusão Esse é o país da corrupção Vida de mentira, vida de ilusão Só quero é ser feliz Aproveitar o momento, tô vivendo do meu sonho como eu sempre quis É que eu esqueci Deixei aquela fita no passado que aconteceu comigo Que eu lembrava quando eu ia dormir Tá monitorado cada passo que tá dado Tem os meus amigos, todos eles do meu lado Em Copacabana tô andando enjoado Lá na Santa Clara tem moleque revoltado Deixa rolar, que hoje tem bailão Nós tamo vivendo uma guerra de facção Deixa rolar, mas não vou pagar pra ver Nós aqui na favela tentando sobreviver Deixa rolar, que hoje tem bailão Nós tamo vivendo uma guerra de facção Deixa rolar, mas não vou pagar pra ver Nós aqui na favela tentando sobreviver PT, PTB, PEPEPE Esse é o sistema que só quer te fodê Discriminado sempre no fato de ser favela Onde a simplicidade e humildade é o que impera No ronco derrinho nós vem travando a sua mente O nosso grupo é a chave de levadas consciente Hoje eu vou no jet do boyzão sem querer causar Talvez trajadão de grife ou folgado de lalá Pico, fico em choque só de ver os menores em passar Então basta respeitar Eles não querem ouvir, só tão pensando em lucrar Tenho dó do meu país Vem ganhar pra mim, já não querem nos ajudar É que hoje o favela do é um vencedor Mostrando meu talento, escrevendo a poesia Ajoelho sempre, agradeço ao meu senhor Filho da dona Marta, obrigado minha rainha Lamento por todos os crios que se despediram da vida mais cedo Na pista não tô de passagem, te mostro coragem na face do medo Justiça que se faz entre o gatilho e o dedo Em cada estado eu vejo estrago registrado em segredo Não devo, não temo, devolvo minha baga, não fujo, não tremo, não abaixo minha guarda Milho com quimbica na boca de bico, polícia e cabuta do poder da farda Cara do gatinho do nada, brotaram, botaram o terror na favela Mataram inocentes, forjaram o menor, jogador na viela E ninguém sabe, ninguém viu, porque aqui isso é normal Depois diz que confundiu pra eles, preto é tudo igual Eu bato na ponta da faca enquanto a sorte não bate na porta A vida é um jogo ingrato e a fita é que o mundo dá volta E volta mesmo e no caminho a chuva vem, lava o rosto Revolta com o sistema, pergunta cadê o imposto? É a pátria que para e o falha e o povo tá de acordo Mas pergunta ao estado quanto vale um pobre morto Estrapos, torna a cara, nós é o trem que tá sem freio Deus é meu juiz e se tentar vai ficar feio Tá monitorado cada passo que tá dado Tenho meus amigos, todos eles do meu lado Mas não acordei injuriado e bem revoltado Pelo que vem acontecendo Pode prender nosso povo Mas nunca prender os nossos pensamentos Hipocrisia, muita covardia Menos amor no coração Prende trabalhador por trabalhar E o filho do presidente comprando mansão E as feridas do Brasil E a cada dia elas vão crescendo Ferem o meu direito em vez de educação Eles jogam veneno E a cada dia que passa Veja a menosa da toda se perdendo Uns para as drogas, outro por crime Outro por falta de conhecimento Já salvei muitas vidas com letra Fiz a parte que eles não fazem E a revolta desses caras sujos É saber que eu tô falando a verdade Não se apaga o fogo assoprando Não se limpa, varre pra debaixo do pano Pode enganar nossa gente Mas sei que lá em cima o cara tá olhando Cadê os hospitais do povo? Cadê o dinheiro do imposto? Cês só aparece pra voto Some e volta de novo Desabafo de um trabalhador Que hoje não pode trabalhar Não sou 17, nem 13, nem 10 Só quero um futuro pros meus filhos dar Cadê os hospitais do povo? Cadê o dinheiro do imposto? Cês só aparece pra voto Some e volta de novo De história triste o mundo tá cheio A fome e a miséria é um prato feito Quem chega por segundo quer ser o primeiro No corpo a cicatriz carrego no meu peito Não deixo me abalar Nos corres eu sou ligeiro Cuidado com a brisa que o tempo é passageiro Quem tenta vai tomar Vai escutar o ratatá Sempre com o peito cheio pronto pra descarregar Na fila do osso O bagulho é doido Fé em Jesus Cristo e aqui é um pelo outro Nós é inteligente, puro e transparente O César do Castro é só papo consciente Escuta, abraça, pra não ficar pegado E se tudo é mole vai conhecer o machado Escuta, abraça, pra não ficar pegado E se tudo é mole vai conhecer o machado Os mano de pente alongado Vivendo em goga em assaltos Não existe opção na favela pra quem vem de baixo E tá correndo quando ouviu barulho Os polícia mais um dia começou, tô mudo Dá um covo alvejado, eu tô puto Esses caras não ajudam, eu tô de luto Esquece essa groca em menor Foca no corre menor Levanta a cabeça menor Deus tá contigo, tu não anda só Foca no corre menor Levanta a cabeça menor Deus tá contigo, tu não anda só Tá ligado? Foca no corre menor Levanta a cabeça menor Levanta a cabeça menor Levanta a cabeça menor Deus tá contigo, tu não anda só Falei A favela venceu A favela venceu Liberdade pros mano privado aqui fora Tá atento, nós tá na função Se o vento bater pro meu lado Eu garanto a resposta e levanto os irmão Invisto na roupa mais cara, na jóia mais rara O uísque com gelo Não deixo o dinheiro fazer minha mente Mas deixo minha mente Fazendo dinheiro Defendo a favela com todos os cria Lutando por nós e por nosso direito As crianças correm Pensando em grana Fazendo esse corre Querendo concreto A grana some, tudo some A luta dói Ela me suga Quando eu penso que tá perto Tá mais longe essa disputa A grana some, tudo some A luta dói Ela me suga Quando eu penso que tá perto Tá mais longe essa disputa O menorzinho pega muito na pistola Porque ele anda revoltado Com esse vai e vem Ele joga bola na favela Porque tá desocupado A mão suja Mostra a luta De algo que vem do bem Esquece essa glock menor Foca no corre menor Levanta a cabeça menor Deus tá contigo e tu não anda só Deus tá contigo e tu não anda só Foca em Deus menor Foca em Deus menor Você vai sair dessa pior Você vai sair dessa pior Arrasta pra lua Sou mais um guerrilheiro Eu mesmo é MC Frank O gangster brasileiro Sou a voz da favela Sistema em desespero Criada fazendia complexo Rio de Janeiro A carga vem de Medellin Sobre a escota da PAC Peço a praz pra Israel Vendo o Brasil imitar o Irai Foi pros que aqui tão privado Faz justiça e liberdade Só quem passou lá dentro Sabe o que é dor de verdade Mano é mó massacre Dentro da comunidade Disputa do sistema Atitude covarde Mano é mó massacre Dentro da comunidade Disputa do sistema Atitude covarde Deixa rolar Que hoje tem bailão Nós tamo vivendo Uma guerra de facção Deixa rolar Mas não vou pagar pra ver Nós aqui na favela Tentando sobreviver Deixa rolar Que hoje tem bailão Nós tamo vivendo Uma guerra de facção Deixa rolar Mas não vou pagar pra ver Nós aqui na favela Tentando sobreviver Aproveitando a situação Hoje eu sou o porta voz Da minha população Te confessar eu tô revoltadão Por causa do desemprego Da corrupção Pra mim já viram cena de novela Ele não sabe o sufoco Dentro da favela Polícia entra atirando Não sabe quem vai acertar Não pergunta se é bandido Eu vou fazer uma mãe chorar Me diz aí quando o senhor vai parar Quando o preto favelado Vai poder ter seu lugar Saia bem tranquilo De manhã pra trabalhar Sem ser confundido E voltar pra descansar Chegar em casa Sem ouvir o palalá Chegar em casa Sem ouvir o palalá E aí governo quando vai mudar Me diz aí onde isso vai parar E aí governo quando vai mudar Me diz aí onde isso vai parar E aí governo quando vai mudar Me diz aí onde isso vai parar É que hoje o favelado é o vencedor Mostrando meu talento Escrevendo a poesia Ajoelho sempre e agradeço ao meu senhor Filho da dona Marta Obrigado minha rainha Ajoelho sempre e agradeço ao meu senhor E aí Ajoelho sempre e agradeço ao meu senhor Ajoelho sempre e agradeço ao meu senhor Ajoelho sempre e agradeço ao meu senhor